Se ainda não gosta de ser, na praia tô te vendo é feito Me olha até o brilho do olho e ajusta o som Perfeito, tendo mais cuidado com algum Eu faço que o brilho do Norte, a garganta e um Seu tiritu, encaixa bem com o meu, tá bastante comum E me alça mais um, mas vai com calma Que meu corpo tá de adorante Seu tiritu, encaixa bem com o meu, tá bastante comum E me alça mais um, mas vai com calma Que meu corpo tá de adorante Geralmente pego bem, quando rasgo um hacker Me dá um minutinho pra pegar um copo, tava toda toda Pra lá de parte, onde quero ponte Seu tiritu, encaixa bem com o meu, tá bastante Me tira bem a frente, eu te digo que já vou Toda assim se é que se é isso, me alça mais um E eu te digo que meu corpo tá de adorante É o seu menino Me alça mais um, mas vai com calma Calma, 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 eu não quero Eu te pego, eu te pego, eu tô com água Me dá um minutinho pra pegar um copo de água E nada contra a rádio, agora eu quero Funky, funk, 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 funk Muito obrigada a todo mundo E a gente vai estar vendo cada vez um set diferente Quem quiser adquirir um disco, ainda tem aí Pode falar com a Vanessa Fica Ou comigo mesmo, eu vou chegar aqui na bocada Deixa eu deixar aqui É, cinco reais Eu tava precisando ver Valeu mesmo, muito obrigada